queimou tudo aqui galera onde eu venho pescar olha dos dois lados que não engano queimou de lado engano até aqui pulou para cá e foi lá para baixo o fogo foi feroz em o queimou tudo brejo ali ó das capivaras e as capivaras fica queimou tudo ó o preto acabou o nosso barril tudo olha galera do céu e limpou aqui ó a mulher dourada queimou tudo lá do outro lado também, olha meu Deus do céu olha galera, queimou tudo queimou tudo, viu, tudo, tudo, tudo aqui era tudo mato, não dava nem para passar aqui tanto mato queimou tudo, tudo, tudo só ficou a beiradinha do rio só, sem queimar, olha, está queimando ainda galera tem fogo ali ainda, olha vou ali no prão olha o tamanho da casca dessa casca velha, será que a bicha é velha ou não? olha o outro pedaço ali, dá mais de metro, escapou do fogo de certo porque bateu a casca aqui e ela não... quando a casca está assim ela está perto olha o que eu achei ali galera, uma valeta, uma lagoa, tem uns povos pescando lá, deve ter peixe, vamos ver se tem alguma loboa ali aqui no rio está feia a coisa sapo tem agora, traíra não sei queimou tudo aqui ó, essa lagoa não dá nem para ver antes, agora queimou tudo aí limpou está traubejando, está caindo água olha acha aí o queimou Já batem, meu amor. o tatu foçou ali essa grama é propícia propícia para o ataque da traíra tem mais barulho para acordar elas correu um bicho lá ou é sapo ou é traíra se fosse traíra já tinha pulado na isca sapo deve morar uma sucurseta de metro e aí 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 O que é isso?